Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão. No vídeo de hoje, o Ao Vivo MTV J-Quest. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. MTV Ao Vivo J-Quest é o primeiro álbum da banda mineira, lançada em 2003 em CD e DVD. O álbum foi gravado pela gravadora Epic, conta com a direção de Joana Mazzucchelli e a produção de Liminha. O álbum completa 20 anos da sua gravação e foi gravado nos dias 1 e 2 de maio de 2003 na Praça do Papa, em Belo Horizonte, cidade natal da banda J-Quest. Foi o quinto CD mais vendido em 2003, chegando a vendagem de mais de 500 mil cópias e sendo certificado como disco de diamante. As canções do seu lado e só hoje fizeram parte da trilha sonora da 11ª temporada da telenovela Malhação da Rede Globo. O álbum possui 18 faixas. É isso aí galera, esse foi o review dos 20 anos do álbum MTV Ao Vivo J-Quest. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Fiquem com Deus e até a próxima.